A CIDADE NO BRASIL Já tentei fugir de ti, mas não consegui, preciso te ajudar És uma pedra no meu sapato, no meu sapato, ai podes crer Andamos sempre como cano e gato, cano e gato até morrer És uma pedra no meu sapato, no meu sapato, ai podes crer Andamos sempre como cano e gato, cano e gato até morrer Sempre que eu te dou um fora, tu vais e não perdes tempo Mas mesmo a minha seguida, mesmo a minha filha, eu caio cedo Meu amor é um feitiço, minha loucura Já tentei fugir de ti, mas não consegui, preciso te ajudar Agora vocês, és uma pedra no meu sapato, no meu sapato, ai podes crer Andamos sempre como cano e gato, cano e gato até morrer És uma pedra no meu sapato, no meu sapato, ai podes crer Andamos sempre como cano e gato, cano e gato até morrer És uma pedra no meu sapato, ai podes crer Andamos sempre como cano e gato, cano e gato até morrer E acabou